Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como resgatar a skin do carro É mesmo, é? Salve, salve rapaziada do YouTube do KimMods trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje estamos aqui, PUBG New Stage Mano, quero pedir pra vocês deixarem o likezão, se inscreverem no canal, compartilhem com os amiguinhos, rapaziada Mano, vou ensinar a vocês, rapaziada, como pegar a skin do carro aí, beleza? A skin do carro que a gente ganhou lá no pré-registro E tem muita gente aí que não tá pegando ou não tá sabendo resgatar, mano Primeiramente, velho, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui Aqui não, aqui, rapaziada Conquista, mano Mano, tem várias coisas bacanas nessas conquistas aqui, ó Que vocês podem resgatar, beleza? Eu aconselho vocês Pegarem aqui, não sei se vocês estão sabendo Mas tem essas conquistas aqui E tem coisas bem bacanas Vou mostrar umas coisas pra vocês aqui Que eu já vi aqui, mano Isso aqui, rapaziada, tem dois cartões aqui, tem uns aqui também, cinco, dez cartões, mano E essas conquistas aqui é bem facinho de fazer, velho E esses coisas aqui, mano, tá valendo muita pena, beleza? Isso aqui, mano, tá valendo muita pena Tá valendo muita pena você abrir essas caixinhas aqui Olha a roupa que eu ganhei, meu parceiro De graça, viu? Lembrando que eu ganhei essa roupa aqui de graça No PUBG Mobile, essa roupa aqui valia cem reais Beleza? Então, ganhei de graça aqui, ó Só ganhando esse negocinho aqui de partida Mano Outro negócio que eu tenho que falar pra vocês, velho Meu passe tá bugado, velho Não sei o que foi que aconteceu aqui Meu passe tá bugado Eu comprei mil Não, três mil e oitocentas ali, ó Eu tô com três mil e oitocentas Não sei como e tô com passe No dia que chegou lá Eu comprei o passe, tá ligado? Era pra ter sumido as moedinhas aqui do jogo Era pra ter sumido as moedinhas do jogo aqui Não sumiu E eu ganhei mais cem Então, não sei o que foi que aconteceu, mané Não sei se a empresa tá gostando muito de mim Mas eu não sei o que foi que aconteceu aqui Mas eu ganhei essa porra aí Beleza, rapaziada? Então, não tem nada a ver aí, mano Se os caras quiserem banir eu aí Eu não fiz nada Eu comprei, paguei meu dinheiro ali E não quiseram tirar meu dinheiro dali, não A gente pode vir até aqui pra vocês verem, ó Inventário Ó, tô com um monte de coisa aqui, ó Deixa eu só abrir isso aqui pra ver Isso aqui é só um negocinho besta, tá ligado? Mano, o jogo tá muito top, velho Você não tem ideia, mano Tô viciado demais Só por quê Tô viciado aqui, velho Nesse negócio Então, mano Ó, eu vou deixar de enrolação E vou vir aqui pro negócio do carro aqui, ó Vocês vão vir aqui, ó Calma aí Vocês vão vir aqui Nessa cartinha aqui, rapaziada, ó Nessa cartinha Tem muita coisa Não só tem um carro, não, hein Ó, na manutenção aqui Eu ganhei três negócios desse, ó Três negócios desse Dá pra você abrir uma caixa, beleza? Então eu ganhei três desse É, manutenção com o cuida Eu ganhei mais Ganhei dez Isso aqui também, ó Então, tudo isso aqui Eu ganhei só ontem na manutenção E no download eu ganhei isso aqui Então, isso aqui, ó Presente de boa-vinda Vocês vão vir na caixinha aqui, ó Vai tá aqui Presente de boas-vindas Vai tá o carro aqui pra vocês, rapaziada Beleza? Carro aqui topzera, mano Mano, ó A galera, a galera do iPhone Não dava pra fazer o pré-registro no iPhone Beleza, mano? Porque Lá no Android, lá A galera conseguia fazer o pré-registro Bem antes, bem antes E você se lembrava que não dava pra fazer no iOS? Que falava Na hora que você ia fazer o pré-registro Falava que iOS vai liberar em breve Sempre falava isso Eu toda vida Todo dia eu entrava lá pra fazer o pré-registro Mas não tinha como Tá ligado? Pra ganhar a esquina do carro E não teve como, mano Então Eu acho que eles deram isso aqui Sem fazer o pré-registro Pra todo mundo Do Do IOS Beleza? Eu vou criar outra conta No celular que eu tenho aqui No iPhone 6S Eu vou criar uma conta E vou entrar pra ver se eu vou ganhar também Beleza? Então Eu acho que todo mundo Que vai entrar no IOS Vai ganhar isso aqui Tá bom? Então a galera que fez o pré-registro Aí no No Android Vem aqui e resgata E resgata essas outras coisas Aqui também, mano Beleza? Pra quem não tava sabendo aí Teve muito que perguntou aí Tá aqui A esquina da Ferrari Aqui, ó Vou colocar ela pra vocês Veículo A Ferrari Zona aí, mano Topzera, hein? Então, mano Vídeo Basiquinho aí pra vocês Só pra ensinar Isso aqui pra vocês É Que muita gente Perguntando a mim Então eu decidi Trazer um vídeo pra vocês Muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixou o likezão Se inscreve no canal E Até o próximo vídeo, mano Valeu Falou Fui Tchau